Olá, pessoal! Meu nome é Juliana, sou professora da cultura inglesa Mogi das Cruzes e hoje eu estou aqui para falar sobre um mito envolvendo a cultura inglesa. A cultura inglesa é uma instituição que tem mais de 80 anos no mercado, então é comum que hajam alguns mitos envolvendo a cultura inglesa. E o mito que eu vou falar hoje é a cultura inglesa é só para crianças. Não, a cultura inglesa não é só para crianças. Nós temos cursos para crianças, para adolescentes, para adultos. Inclusive, nós temos cursos focados no público adulto. Então, você vai ver situações do universo adulto, por exemplo, como se comunicar em entrevistas de emprego, como se comunicar em uma viagem. Então, é um curso focado especialmente para os adultos. Então, tem cultura inglesa para todas as idades. É isso!